A Escola do Legislativo ofereceu aos servidores o curso Falando em Público ministrado pelo professor Cláudio Oliveira. Ele explicou a importância do tema. Falar em público é uma habilidade essencial para ser desenvolvida por qualquer pessoa em qualquer situação, porque sempre precisamos nos dirigir a outras pessoas. O público é necessário porque nós somos todos servidores e eventualmente teremos que dar atenção à população ou até aos nossos clientes internos. Então, todos precisamos saber nos comunicar e nos expressar. No curso, os alunos aprendem técnicas de expressão oral, discursos de agradecimento, apresentação em cerimônias, entre outras atividades. O mais importante é que a pessoa aprenda as técnicas ideais para ter melhor desenvoltura em uma sala de aula, na rua, com os amigos, em uma palestra. E o curso dá esse suporte para que o indivíduo se prepare tecnicamente para apresentar uma palestra, uma aula, falar em público de uma forma mais genérica. A coordenadora do curso, Vanessa Lemos, avisa aos servidores que surgirão outras turmas. Mais brevemente teremos novas turmas e que todos os servidores da casa podem ingressar.